Vocês vão entender qual é o real significado da menopausa, que é totalmente diferente do que a sociedade moderna tem trazido. Quando eu falo sobre menopausa, a maior pergunta que vem indiscutivelmente é, qual é a sua opinião sobre reposição hormonal? E eu vou falar muito além disso. Reposição hormonal é o raso dessa conversa. Então, sejam bem-vindas, vou colocando aqui qual é o tema de hoje, tá? A menopausa e sua visão ancestral, tá? Eu vou contar uma história aqui sobre antropologia feminina, que é a seguinte. Hoje eu não tô conseguindo transmitir simultaneamente pra resiliência humana, que deu um bug no streaming. Então vai ficar só aqui esse bate-papo. Mas olha só. Antes de Cristo, antes de Jesus Cristo vir, existiam as sociedades nômades, tá? Na época em que a agricultura ainda não existia em alguns países. Então essas sociedades, essas tribos, essas aldeias, elas tinham que migrar conforme as estações do ano, pra ter como alimentar os animais e viverem dos recursos que a natureza dava. Então era sociedade chamada as nômades, né? Nessa época, haviam recintos separados pras mulheres quando elas estavam na lua. O que é lua? A menstruação nessa visão ancestral. E naquela época, pelas mulheres não estarem tão metralhadas por fatores externos, estresse, ansiedade, agrotóxico, poluição, petrolato, e ser um outro sistema de vida, né? De sobrevivência. Todas menstruavam juntas na lua nova. Agora, sobre menstruarmos juntas, a gente não precisa estar antes de Cristo. A gente já sabe que isso acontece, né? Então se você mora numa casa que tem outras mulheres que menstruam naturalmente, sem usar pílula, né? Porque quem usa pílula não menstrua. Se você vive ou convive com mulheres no seu ambiente de trabalho, você nota que os ciclos se harmonizam, né? Então, se você vem morar aqui na minha casa, né? E você não toma pílula também igual a mim, por exemplo, eu tô no final da minha lua, da minha menstruação agora. Ora, provavelmente se você já estivesse aqui há dois ou três meses, estaríamos nós duas no final da lua. Por que que as mulheres que convivem pessoalmente menstruam juntas em idade fértil? Porque a gente tem um hormônio que ele é exalado através da respiração, que são os feromônios. E quando a gente faz essa troca entre mulheres, é tão mágico e tão bonito isso, e é biológico também, eles se comunicam e se alinham. Então, numa sociedade, por exemplo, se a gente vê hoje uma comunidade, né? Vamos colocar na realidade hoje, uma comunidade eco-sustentável, que já existem algumas no Brasil, onde eles plantam o que comem, as mulheres convivem juntas, estão sempre juntas, tá todo mundo menstruando junta lá. E se a gente pegar essas sociedades mais antigas, obviamente que elas menstruavam juntas e sempre na lua nova. Por quê? Porque a lua nos influencia, né? Influencia os ciclos femininos, os ciclos do planeta Terra, inclusive. A Terra é feminina, né? Nesse ponto de vista. E aí, a gente vai estar influenciada pela lua de início de ciclo, de start da vida, que é a lua nova, a primeira fase da lua. Então, essas mulheres ficavam em recintos ou mesmo em cabanas, juntas durante o período menstrual, durante a lua nova, quando elas menstruavam. Isso não era uma exclusão social. Isso era uma maneira de proteger essas mulheres e de oferecer a elas o que elas precisam nesse momento da menstruação, que é recolhimento, cuidado, relaxamento. Por quê? Porque quando a gente menstrua, é como se a nossa glândula pineal aqui, que é uma antena com o divino, começasse a captar muita coisa. O chakra da terceira visão, que é o da intuição, se comunica muito com o centro energético uterino. Então, como tudo isso fica muito latente no período menstrual, essas mulheres ficavam juntas pra viver essa fase exatamente como o corpo e a psique feminina pedem. Tá? Pois bem, nessas sociedades que respeitavam muito os ciclos femininos, essa parte pra mim é a melhor. Quem dava as diretrizes pra essas sociedades eram as anciãs, ou seja, as mulheres mais velhas. E as mais respeitadas dentro dessas hierarquias eram as mais velhas, as que já haviam passado pela menopausa. Por quê? Porque a menopausa, nessa visão ancestral, e isso faz todo sentido, é um rito que demarca o ápice da sabedoria feminina. É quando a mulher já dispensa biologicamente, psicologicamente, a potência desse oráculo, que é o ciclo menstrual, porque ela já detém-se esse autoconhecimento, toda essa sabedoria a respeito de si, e sabe como transmitir isso pras pessoas. Então, essas mulheres, essas mesmas mulheres que tinham passado pela menopausa, naquela época, se uniam às mulheres que estavam na alunação, na menstruação, nas chamadas tendas vermelhas, que vocês já devem ter ouvido falar, estavam ali com elas. No entanto, elas dispensam biologicamente a necessidade de sangrar. E quando as mulheres saíam da tenda vermelha, os homens esperavam, ansiosos, pelas diretrizes que vinham para os próximos 28 dias. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, durante o período menstrual, é como se a nossa antena captasse muitos insights, muitas intuições. A gente percebe tudo que a gente precisa colocar energia para fazer fluir nos próximos 28 dias. é que a maioria das mulheres não sabem usar o ciclo como oráculo, não sabem usar tudo isso. Estão perdidas ainda. Vocês me ouvem falar, mas, na verdade, se aqui tem agora 17 mulheres, é uma ou duas que conhecem o ciclo e que vivem isso que eu explico. E nessa visão ancestral, era impossível a mulher, uma menina, não ter o direito de nascimento, de entender como usar os seus ciclos a favor da sua realização, da sua intuição, da sua criatividade, do seu poder de materializar, de realizar, de cuidar, de colaborar. Hoje, tudo isso se perdeu. Então, vejam bem, olha como que a gente foi para outro extremo. Essa sabedoria ancestral, onde as mulheres que passaram pela menopausa são as mais reverenciadas, as mais respeitadas, e as que davam as diretrizes dessas sociedades matricêntricas, hoje, quando uma mulher acha que ela está entrando na menopausa porque o ciclo começou a ficar irregular, e às vezes nem é menopausa, porque o ciclo pode ficar irregular por diversos motivos, que não é menopausa ou alteração hormonal, a primeira pergunta, o primeiro sentimento que as mulheres têm, aquelas que não têm problemas graves ginecológicos, porque tem umas que vivem sofrendo com a menstruação a vida inteira, com um monte de problemas ginecológicos, nunca tiveram acesso a esse tipo de coisa que eu explico, que todos esses sintomas, toda essa sofrência com o feminino, vem de uma desconexão com o próprio feminino, vem de desconhecer tudo isso, vem de não entender, que a linguagem do sistema ginecológico sobre as nossas desconexões femininas, as situações que a gente precisa trabalhar na nossa vida, estão vindo através dos nossos ciclos, da menstruação, tá? Então, hoje, a primeira coisa que acontece com uma mulher que não tem tantos problemas ginecológicos ao longo da vida fértil, quando ela acha que ela está entrando na menopausa, é uma preocupação, porque é como se o relógio biológico dela batesse na porta e falasse assim, amor, você está velha. Aí vocês podem dizer assim pra mim, mas carime, é isso que acontece, a gente ficar na menopausa, porque a gente está ficando velha, de um certo ponto de vista, sim. Só que o ponto de vista que a sociedade moderna está usando para olhar para a menopausa, nesse você está ficando velha, é pejorativo. É como se isso fosse ruim. E não nessa visão ancestral, que é a visão real do parabéns, mulher. Você entrou na menopausa e agora você já está livre de sangrar todos os meses para ter o seu autoconhecimento, para desenvolver a sua intuição, a sua percepção, a sua energia sexual criativa. Você agora vai viver a sua sexualidade, a sua intuição, a sua sabedoria, dispensando esse fator biológico. Parabéns. É uma honra ter uma mulher que está no ápice da sabedoria, mais uma dentro dessa sociedade. Por que foi para o extremo contrário disso? Porque nós, mulheres, temos um altíssimo poder de consumo para determinadas indústrias específicas que o homem não vale número nenhum. Por exemplo, para quem que a indústria da moda está trabalhando? É para vender para o homem? Não, a indústria da moda, ela trabalha para vender para a mulher. A indústria cosmética trabalha para o homem? Trabalha para a mulher. E a indústria farmacêutica tem vieses de produtos específicos para problemas ginecológicos, porque são muitos por conta da desconexão com esses conhecimentos. Então, ela que é tão poderosa quanto a indústria do petróleo, e a indústria do petróleo vende muito quando a gente se sente velha, porque em tudo vai petrolato. A indústria cosmética vende muito mais quando a gente se sente velha. E a indústria dos hormônios, da reposição hormonal, vende só se a gente realmente se sentir velha com a menopausa. Então, é propício e é oportuno para a indústria de consumo vender a menopausa como algo ruim para a mulher. Ah, é o final da sua vida sexual, da sua libido, é o final da sua juventude. Gente, desde que a gente nasceu, a gente está envelhecendo todos os dias. Quando a gente tem a primeira menstruação, ninguém vira para a gente e fala assim, nossa, hein, você já está ficando velha, olha, começou a menstruar, agora virou uma mulher de verdade. Não. A sociedade faz assim, ih, menstruou, ih, agora vai ter TPM, agora vai ser um saco. Olha, se prepara. Já colocam a primeira menstruação a menarca para aquela moça que às vezes não tem conceito nenhum, um conceito de que aquilo é ruim. A sociedade não coloca isso que eu explico aqui. Porque o certo, a minha filha tem oito anos, vai fazer nove. Deve menstruar mais ou menos com a idade que eu menstruei, uns treze anos. Quando ela menstruar, eu vou dar um abraço, um beijo nela e vou explicar o presente que ela ganhou em poder agora utilizar os ciclos dela como oráculo. Agora, a menopausa ser algo que coloca a mulher sem autoestima, sem amor próprio, se sentindo velha e mexe com a beleza, que é uma indústria que vende muito, é muito vantajoso para quem lucra com isso. Quando é que a gente precisa de reposição hormonal? A gente tem que começar pelo básico. Antes de toda mulher achar que precisa de reposição hormonal quando chega no climatério, primeiro, a primeira tentativa, primeira coisa de tudo, antes de eu falar o que eu ia falar, antes, é muita informação na minha cabeça. Uma mulher que em idade fértil já conhece os seus ciclos, já entende os sintomas da TPM, já está resolvendo suas pendências com o feminino, com o seu sistema familiar, já vive o que a ginecologia emocional coloca aqui, dificilmente ela vai sofrer no climatério. Dificilmente. E isso eu falo com total propriedade porque desde 2017 eu faço esse trabalho, já passaram quase 6 mil mulheres aqui na minha mão através da metodologia e todas que entraram na menopausa, de todas, raríssimas, me procuraram para dizer que estavam ficando loucas com os sintomas. Por quê? Porque aprenderam a olhar para as questões que precisam cuidar em idade fértil. Tem uma visão que diz o seguinte, quando a mulher, ela ignora os sinais do corpo dela, que são os sinais da história dela com o feminino, ao longo da sua vida fértil enquanto ela menstrua, os sintomas vão vir com tudo no climatério para que ela pare, enxergue e cuide dela e resolva essas questões. E aí, quando a gente não entende nada disso ainda, só piora e a gente vai fazendo reposição hormonal sintética, que é uma coisa delicada, mas está aí para colaborar e ser usada com responsabilidade, porque a gente perdeu a oportunidade ou não apareceu a oportunidade de entender tudo isso como vocês têm aqui ouvindo tudo isso agora, tá? Mas antes de pensar em reposição hormonal sintética, a gente tem que procurar já trabalhar o corpo. Então, se você já conhece os seus ciclos, não usa o hormônio, já tem uma alimentação anti-inflamatória, se cuida, dificilmente você vai precisar de reposição hormonal, você não vai ter tanto desconforto. Agora, teve desconforto? Ok. Vamos começar, então, tentar equilibrar tudo isso através da nutrição, porque a nutrição faz reposição hormonal natural, a melhor que existe. E tenta, tentou três meses, você ainda está com muitos sintomas, não entende nada do que eu estou falando, aí você parte para a reposição hormonal bioidêntica, que já está disponível e é bem menos agressiva do que a sintética. Tá? Gente, hoje eu tive dificuldade para entrar aqui e já preciso encerrar com vocês, mas eu quero lembrar que aproveitem vocês que não entraram ainda no climatério na menopausa para se conhecerem, para conhecerem os seus ciclos e já irem resolvendo as pendências que vocês têm ao longo da história biográfica, do sistema familiar, entendendo os sintomas que você tem da TPM, as raízes emocionais das irregularidades, se conectar com o seu centro energético terino, com o seu sagrado que está aí. Porque a gente só está fazendo um caminho de volta para a nossa casa ancestral. Está como mulheres que vieram muito antes de nós viviam e que é a sabedoria real dos ciclos femininos. Ó, esse livro aqui, para quem não conhece, é o meu segundo best-seller que saiu no ano passado, O Poder dos Ciclos Femininos, e está disponível em todas as livrarias, na Amazon, versão virtual, ele já pode ajudar muito vocês. As mulheres que sentem, que precisam trabalhar mais essa energia de pulsão de vida, de realização, materialização, prosperidade, criatividade, podem vir para o ciclo de mulheres que vai acontecer no dia 17 de setembro. Tá? Vai ser um ciclo ao vivo no Zoom, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento da energia sexual criativa, tá? Através de práticas e meditações. É um ciclo de mulheres. Quem quiser vir, tá? Digita aqui nos comentários energia, que eu vou mandar as informações para vocês se inscreverem pela taxa colaborativa de R$ 97, é uma vivência que vai durar duas horas ao vivo no Zoom, então as vagas são limitadas porque ela é ao vivo, tá? E para quem chegou depois que eu comecei, esse replay vai ficar disponível. aqui na ginecologia emocional para vocês mudarem a perspectiva que vocês têm sobre a menopausa, sobre esse rito de passagem, que na verdade é o rito de passagem mais importante e mais bonito e que demarca o ápice da sabedoria feminina, tá? Então fica o convite aí para vocês assistirem desde o início. Mulheres, eu fico por aqui, amanhã eu estou aqui de volta, esse mesmo horário por volta de meio dia e meia, espero vocês, quero desejar uma excelente tarde de terça-feira para todas nós juntas e espero vocês no círculo de mulheres do dia 17, tá? Digitem energia para vocês entenderem que vão ter três momentos diferentes ao vivo, é bem gostoso e é bem importante para a gente criar esse campo de sororidade e de cura, cada mulher que se cura. Segundo a visão sistêmica, cura sete gerações anteriores e sete descendentes, mas eu vejo pela minha própria história e pelo meu trabalho que cada mulher que se cura contagia todas as outras nesse fluir de cura, viu? Então eu espero vocês. Um beijo grande, obrigada pela atenção, pela companhia e pela confiança. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.